Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre séries antigas, continuação. A Família Dinossauro. A Família Dinossauro, também conhecida como Dinosaurs, foi uma série de televisão americana que foi o ar de 1991 a 1994. Criada por Michael Jacobs e Bobby Young, a série foi produzida por Jim Hanson Productions em parceria com a Walt Disney Television. A Família Dinossauro era uma comédia de situação que retratava a vida de uma família de dinossauros, o C. Sinclair. Na era pré-histórica, os personagens principais eram Err Sinclair, o Patriarca da Família e o Dinossauro Triceratops. Fran Sinclair e a Matriarca é uma dinossauro megalossauro, seus três filhos Robby, Charlene, Baby Sinclair e a avó Hétero Phillips. Uma dinossauro brachiosauro. A série também apresentava outros personagens secundários, como o chefe de Err, o BP Richerfield e o colega de trabalho Err, Roy Hess. A Família Dinossauro se destacou por sua combinação única de fantoches animatrônicos e atores em traje de dinossauro, criados pelo famoso Jim Hanson, Crackturi Shop. A série abordava questões familiares e sociais contemporâneas de uma maneira humorística, enquanto explorava temas como meio ambiente, consumismo, amizade e relacionamentos familiares. Embora tenha sido popular durante sua exibição, a série foi cancelada após quatro temporadas. No entanto, a Família Dinossauro continua sendo lembrada com carinho por muitos fãs e é considerada uma série cult. Seus personagens e frases icônicas como Não é Mamãe, Not the Mama, The Baby Sinclair, ainda são lembrados até hoje. Alfie, o Etermoso, é uma série de televisão americana que foi o ar de 1976 a 1990. O nome Alfie é a singla para Ali Life Farm, forma de vida extraterrestre em português. A série foi criada por Paul Fusco e Tom Batchets. A trama da série gira em torno de Gordon Shumway, um extraterrestre do planeta Meumak que acaba aterrissando na Terra após seu planeta natal ser destruído por uma explosão nuclear. Gordon é um ser peludo e tem um apetite insaciável por gatos, o que se torna um ponto de comédia na série. Ao chegar à Terra, ele é acolhido pela família Tunner, composto por Willie, o chefe da família, e sua esposa Kate, seus dois filhos Lynn e Brian, e o gato da família Luke. Ao longo da série, Alfie vive escondido no sótão da casa dos Tunner para evitar ser descoberto pelas autoridades. A comédia surge da interação entre Alfie e seus membros da família que tentam ao máximo mantê-lo escondido das pessoas. e ao mesmo tempo ajudá-lo a entender a cultura e costumes terrestres. Alfie é conhecida por seu humor sacástico e seu jeito teimoso e impetuoso, o que leva a situações engraçadas e às vezes complicadas. A série foi bem sucedida durante sua exibição e ganhou muitos fãs, tornando-se um ícone da cultura pop dos anos 80. Alfie foi interpretado por uma marionete animatrônica controlada e dublada por Paul Fusco, que também criou a voz característica do personagem. A série abordou temas familiares e de amizade como uma mistura de comédia e momentos mais sentimentais. Apesar de seu sucesso, Alfie teve sua produção encerrada após quatro temporadas. No entanto, o personagem e a série continuam sendo lembrados como um carinho por muitos fãs até hoje. Diversos produtos licenciados e spin-offs foram lançados ao longo dos anos, mantendo o legado do adorável e teimoso vivo na memória das pessoas. Espero que tenha gostado do assunto. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal.